Walt Whitman, Folhas de Relva Alô? Oi, Walt. Como é que você tá? Oi, Hank. Tudo bem? O que é? Olha, desculpe incomodar, mas é... Eu tenho uma pergunta rápida. Fala. Olha, eu só estou perguntando porque eu tô num beco sem saída aqui, estou com um caso e... Precisa saber que nunca te colocaria numa situação desconfortável. Hank, fala logo. Vai direto ao assunto. Quando perdemos você e eu estava tentando te achar pelo seu ex-aluno, Jess Pinkman, bom, você sabe que... Que eu sei que ele já lidou com um pouco de maconha. Hank. Um pouco. E eu nem... nem digo pra isso. É onde eu sei, você nunca usou nada, certo? Como eu disse direto ao assunto, lembra se esse Pinkman já teve um trailer, um... Um veículo de recriação, sabe? Do tipo Winnie Bagel, desse tipo, barromo e peixe. Ah... Por... por quê? Bom, a história é longa, mas eu tenho quase certeza que ele saiu da maconha e agora está vendendo metanfetamina, usando o carro como laboratório. O que? O que? Obrigado.